belezinha aí galera esse aqui é o ms aqui falando e hoje trazendo mais um vídeo aqui de lol então galera é esse vídeo aqui eu tô falando depois porque na hora da gravação freps bugou e eu só consegui gravar uns 13 minutos de partida depois não teve jeito mais porque ele deu problema e deu pau lagou a partida ferrou todo mas só respondendo pessoal aí aquele outro meu vídeo o meu lol tava inglês mas eu não tô jogando no serve inglês estou jogando serve br só que meu lol tava inglês agora tá em português porque o meu é ht que tava lá ele deu pau então eu coloquei no outro é hd e agora ele tá em português outra pergunta que eu tava fazendo porque talvez que eu jogo de blitz eu tô jogando contra boot porque cara que eu tô tentando aprender puxadas cara esse jogo eu gravei só 13 minutos mas se tivesse na partida interesse é ver quantos minutos que eu puxei até puxei bem nesses primeiros 13 minutos que aqueles aqueles minutos mais tranquilos não falar assim depois da partida fica tensa eu acabei errando cara quando a partida fica mais tensa assim contra boot intermediário por exemplo eles ficam muito fortes uma partida fica tensa né então eu acabei errando é bastante também mas até que nesse começo eu fui bem então eu tô jogando contra boot eu vou te pegar um pouco da muita distância tudo mais eu eu quero jogar com blitz cara eu acho legal só que eu tô errando para caramba eu tô tentando melhorar isso aí eu fui um pvp só com ele foi uma desgraça pessoal me xingou até a alma cara porque no pvp os cara não acerta não acerta não aceita você errar puxada e as puxada que eu errava os cara xingava demais eu fui não quer saber eu vou jogar contra boot toda vez que tiver com blitz eu vou jogar contra boot que é para eu ir pegando o jeito da distância e é tudo mais né mas então toda vez que eu tiver com blitz eu vou estar contra boot lógico que eu tô me perguntando quando vocês conversam comigo que eu tô em jogo eu não consigo responder não adianta cara parece que não tem jeito eu tento responder mas não dá eu não sei nem que você consegue jogar e falar é com qualquer ao mesmo tempo eu não consigo cara e já já tentei mas não dá então geralmente eu não respondo quando vocês me mandam mensagem quando eu tô dentro do jogo beleza mas então fica assim só queria falar isso mesmo não tô jogando eu não tô no eu tô no server br mesmo beleza eu jogo contra boot que eu tô com blitz que eu tô jogando com outros personagens tipo anami ou contra com a soraka eu vou pvp ainda tô ruim pra caramba tô chegando no 29 mas ainda sou um noob do caramba mas é isso aí galera só queria deixar esse recado mesmo aí a bom a gente vai combinar de jogar aí quem sabe quer fazer uma live beleza então é isso aí galera eu vou ficando por aqui falou até mais e foi